O meu nome é Sérgio Veja-Flor Poeta, eu também sou ator, escutor, sou artista plástico, entendo um pouco de música, recebi várias homenagens, tanto de artes plásticas como também na área da literatura. Recebi recentemente uma grande homenagem da ABD, a Associação Brasileira de Desenhos e Artes Visuais do Brasil, que está completando esse ano 70 anos. Essa é a minha mais recente obra de arte, que se chama Bela. Bela é a junção, a união, a consonância entre música, dança e poesia. Através da música e da dança, nós percebemos aqui que essas teclas são martelinhos de piano que eu uso para fazer a composição, o material colagem das obras de arte que eu estou fazendo. As bailarinas, com os movimentos, o sorriso, o olhar, representando também as flores, as tulipas, juntando tudo isso em forma de poesia, em forma de arte, em forma de música, em forma de dança. Eu estarei presente no dia 22 de outubro aqui em Munique, no primeiro encontro de empreendedores brasileiros e do mundo na VIP Lounge, na franciscana Strassia nº 16, das 18 às 21 horas, organizado por CARO Business Consulting, fundado por Rosana Errath Stodavitz. Então você vai no Facebook, coloca Empreendedores Brasileiros em Munique, e logo vai aparecer o evento, você se registra e a gente se encontra amanhã. Um grande abraço. Tchau.